Será que você vai mudar de opinião hoje? Será? Hoje tá com um carro diferente, né? É o seguinte, médica. Eu te trouxe aqui pra você com uma visão clínica aí. É uma visão de médica, escolher qual o melhor carro que você mais... O carro que você compraria pra usar no seu dia a dia, pra dar um rolê, pá. Por enquanto, esse aqui tá ótimo. Tá ótimo? Pô! Bora! E tu, pai? Vai escolher outro carro aí? Ô, tem que ter avião na loja também. Tem avião. Pode entrar lá, entra lá. Vou falar com o público, né, galera? Seguinte, a gente tá na escolha do carro ainda. Muito provavelmente é um carro desse, né? Eu tô fazendo o projeto monetização porque, mano... Galera, canal há sete anos já de empresa, de canal, né? E a gente ainda não consegue comprar um velar. Tipo, consegue. Fala que eu não tô duro. Mas aquele arranhado, sabe? E a gente vê pessoas com menos seguidor. Isso tá avisando... É um papo que eu falo diariamente com a minha galera do Telegram. Pessoas com cem mil seguidores faturando triliões. Então tá errado. Da nossa parte, a gente deixar esse lado de monetização de lado. E agora a gente vai pensar mais nesse lado de monetização pra gente... Mano, vamos comprar velar pra conteúdo. Vamos pra China, Japão, Tailândia. Por isso que vai vir alguns conteúdos, né? Dentro da Mansão Maromba relacionado a negócios, a empreendedorismo, a contabilidade, a curso, a produtos digitais. Ah, mano, é monetização agora. Porque a gente tem o que ninguém tem, galera. Que é os acessos. Meu canal bateu 70 milhões. Canal Mansão Maromba 20. Canal Mansão Hype mais 20 e pouco. Canal Mansão Nordestina. E a gente, às vezes, passa a deixar padido. Então, a velar, mano. A pura. Por enquanto tá sendo a pura, vela. Mas eu quero a velar preta. Será que a velar preta tá aí? Será que a velar preta tá aí? Será que a velar preta tá aí? Não tô acredito que vendeu o velar preta, não. Impossível ter vendido a velar preta. Não, cadê a velar preta, Deus? Cadê a velar preta? Não, não. Tá até a Panameira aqui, mano. Esse tiozão tava olhando ali, né, mano? Tipo, caralho. Os caras chegam gravando, né? Às vezes, cliente. E chega com duas meninas aí. O menino do Embu. E aí, já deu a bisoiada, já? Já, continuo com o amarelo. Continua com o amarelo? Continuo com o amarelo. Combinou até com o meu bode? E a senhorita, mudou de gosto, senhora? Bom, mudei, eu acho. Mas não tenho certeza. Vamos ter certeza aí. Vamos ver, vamos ver. O que vai vir aí? E aí, gostou de algum? Amarelo ali, ó. Pequenininho? Ótimo, mas é forte pra caralho. Vamos ver, vamos ver. E aí, pai? Vai. E aí? Trocaria a M3 na velar não, né, pai? Fácil. Por quê? Carro baixo. É que é outra coisa. É que é carro pra massa, de verdade, né? Quantos cavalos tem aqui? Esse carro tá com 15,10. 15,10 cavalos bruto. Muito. E ele vem todo mexido aqui por dentro. Tá com a chave dele aí? Mano, mas eu não sei, mano. Eu quero carro alto, mano. A gente vai dar um rolê agora de Volvo. É, vamos testar o Volvo. Velar Preta vendeu. Tô tristão, mano. Tô triste. Velar Preta vendeu. Tristão, velho. Tristão real. Eu vim pra negociar ela. Mostra uma metade da fuga aqui, ó. Não abre ela no emblema do banco, ó. Como que é? Quando eu abri ela, dá uma olhada no emblema do banco ali, ó. Caraca, o bagulho brilha. 2018, tá? Não dá pra caramba. Muito. É, essa é a pura verdadeira. Ó a raca. Sem Z de M, faz. Caramba, mas é 430 pau, França. Quanto tá em Skal? 430 mil. Se pegar ele tem que mexer tudo pra deixar ele sem limitador, essas paradas aí. Na verdade, Skal tem estágio 2, tá um pipe frio, mano. O Skal tá forte. O mapa dela é muito bruto. Pra andar na chuva não dá. Desliza, vai parar. Não anda na chuva. Não dá. Você não sai do farol. É muito bruto, cara. O que vocês acham, mano? É a Velar, mano. Entre a Velar e a X4. Velar, né? A Velar, né? Mas qual a X4? A M? Não, é, porra. Aí você me lasca, né? A M, né? Ah, não. Eu vou na X4. Você gosta de motor? É. Dúvida cruel, dúvida cruel. Eu ia na Velar Preta, mas vendeu? A Velar Preta vendeu. O cara vende carro rápido aqui, mano. Caraca, galera. Galera, eu vou deixar o Instagram da Premiere, o endereço também, se você quiser vender suas máquinas. Vou deixar um WhatsApp também específico aí. E vamos ver a Volvo branca. Vamos ver essa Volvo. Tô triste, mano. A Velar Preta vendeu, Afonso. Você que vendeu a Velar Preta? Foi. Caraca, mano. O cara veio, olhou e gostou? Qual foi? É. Sem ideia? Sábado. Já levou hoje? Já levou. Caraca, mano. Vamos ver, mas é, vamos esperar a Velar Preta ou negociar a Vermelha. Vamos ver. Eu gostei dessa Velar, mano. E esse carro, pai? Quantos quilômetros tá? 500 quilômetros. E essa parada aqui se adapta a qualquer? Qualquer carro. Acelera e freia. Ah, é puro, hein, pai. Acelera, liga aí pra nós. Porra disso. Caraca. Portinha, mano. Vamos fazer um pouco de outro. Quanto vale esse carro? É isso, falas. É meter macho aí na monetização do canal pra gente... Hoje o canal dá, dá, mas não é aquele... Transferiu, cavou. Vamos ver. Vamos ver. Macha. Vamos aqui na Premier Reports. E a médica, pai? O que você achou, não? Chega a dar uma vejada durante. O que? Chega a dar uma vejada pra ele agora. Tá se lambendo. O que? A slavedra se não tivesse comprometido. Tá arriscado. Oi. 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 Ajuda. 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 Parece uma criança, bebe. 20 anos, me parece. O que você está falando aí, hein, Mô? Não sei qual sou. A América também é boa, não sei. É, é arrumado. Consumável, assim, para escolher entrar aqui. Eu também sou maravilhoso. Para escolher a água. Chama o primeiro vídeo para trocar, deixa eu me apresentar aqui. É igual. Você está aqui? Vai, vai, vai aqui, pô. Cala ali. Eles estão falando da gente, olha. Chama ele para a pergunta. Os patos escolher, daquelas, tu escolhia quem? Quem? A Júlia. A Júlia. O jeitinho dela, mas... Né? O jeitinho dela, porra. Três, não vou... Calmo, né? Quando eu dar um sorriso para um cabrinho, eu venho aqui do Cantábago para o outro, assim, ó. Que bom. Vamos andar, dá um tchãozinho para você aí para eu gravar. É isso. Oi, Dalu. Oi. 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 Estão falando da gente? Olha, filma a gente do tchãozinho. Olha o 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 tchãozinho. É o quê? Ele quer ser dentista? Ele quer ser dentista, né, pô? Ela? Dentista? Quero. Dá para entrar para o tchãozinho. Que sério? Não. Imagina. A gente vai montar uma clínica. Aham. Os três. Ela vai estar de dente também? Esse negócio de clínica vai dar bem óbvio. Você acha que vai dar tudo certo? Vou analisar o seu tchãozinho depois. Tchão. Só ver você. Viu? Nada de câmera, nada de toguro. Togro esquerdo. A cara de togurante. Você acha que os dentes dela estão bonitos? Linho, amor. Obrigada. Poxa, ainda tem um. Tá muito bonitinho. Lelinha, você é bonitinho. Tá fingindo isso? Ó. Bem bonito. Tem como sapato na mão. Tem como sapato na mão. Quero ver você, hein? Nosso projeto já tá de pedra, tá? Ajeitando um projetinho. O projetinho tá aqui. Que abuso é isso? Só a fudada. Tá fudada? Tá fudada? É fudada. Tá fudada. Tchau. 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 Obrigado.